Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias aqui na sua TV Maringá Band. Hoje é quarta-feira, eu vou estar com você até as 7 horas e 40 minutos. Hoje, além de muitas informações, temos o bairro de cidades com o Fausto, excepcionalmente hoje, porque o Fausto vai viajar. Temos o Afropapo, vamos falar de empreendedorismo com a Tarsis e tem muito mais. Tudo isso e muito mais agora no Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias. Sempre digo que é muito bom estar com você, fazer parte do seu dia a dia e te deixar bem informado. Vamos agora ao mercado agrícola. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. A soja na região da Cocamar, 114 reais, a saca é de 60 quilos. Já o milho, 48 reais e o trigo, 66 reais. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. Agora nós vamos ao momento empresarial com Aníbal Bianchini. Bom dia Paraná, um bom dia muito especial para você que nos acompanha aqui em mais um momento empresarial. Eu sou Aníbal Bianchini e convidei hoje o Otávio e a Rebeca Vignoli para falar um pouquinho de um projeto maravilhoso. Eles que são empresários, empreendedores na área de confecção, mas não na área propriamente. Eles vão contar um pouquinho das estampas que eles fazem e esse projeto tão inclusivo que vai passar um vídeo maravilhoso também aqui. Então, para começar aqui o nosso programa, vou dar um bom dia para o Otávio e para a Rebeca. Bom dia, tudo bom pessoal? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A nossa empresa é uma empresa de fabricação de etiquetas termocolantes e nós sempre tivemos uma pegada muito forte de ir ecologicamente correto. E alguns anos atrás, junto com a Universidade Federal do Paraná e com a Universidade de Santa Catarina, nós desenvolvemos uma etiqueta que é a inclusão social. Uma etiqueta, nós somos a primeira empresa do mundo, é uma patente nacional nossa, que nós conseguimos fazer com que os cegos identifiquem as cores das peças, das roupas, dos sapatos, das meias, de uma forma muito simples. O segredo do nosso projeto está na simplicidade com que ela é explicada para os cegos. Nós estamos falando do cego, mas nós estamos falando também do daltônico, do deficiente visual. Então, foi uma pesquisa de aproximadamente cinco anos. Então, todos os dados, nada é que nós achamos. Tudo foi pesquisa de cinco anos que nós fizemos junto com essas duas universidades. Que legal. Vocês querem que rode já o vídeo? Querem explicar o que vocês trouxeram? Eu acho melhor explicar primeiro. Por favor, Otávio, fica à vontade. Então, veja bem. Segundo a pesquisa, por que não o braile? A primeira pergunta que nos fazem é por que não o braile? Para quem, o braile só sabe braile quem nasceu cego. Porém, 85% de quem é cego, ele não nasceu cego. Ele se tornou cego por doença ou por acidente. Então, segundo a pesquisa, para ele aprender braile é que nem ele aprender japonês de trás para frente. É uma coisa muito complicada. E assim, tudo para o cego que se tornou cego, nós estamos falando desse público dos 85%, que hoje representa mais de 15 milhões de pessoas no Brasil. Tudo para ele, a referência dele é o ponteiro do relógio. Então, se vocês nunca prestaram atenção no relógio de cego, na hora que ele vê as horas, ele pega o relógio, abre, coloca o dedo, que a sensibilidade dele é muito maior do que nossa, que a gente vê. E ele consegue ver. São três horas, são duas horas da tarde. A mãe do cego, quando vai servir a mesa, ela fala, Filho, o bife está às seis horas da tarde, o ovo frito está às nove da manhã, a salada está às quatro. Tudo para o cego é ponteiro do relógio. E essa pesquisa, como eu vou repetir, o que encanta esse produto, esse projeto, é a simplicidade. Nós fizemos a mesma coisa. Todas as cores, elas estão baseadas no ponteiro do relógio. Nós temos uma cartela, nós conseguimos catalogar 94 cores, são essas cores. A palavra vermelho em braile, ela é muito extensa e difícil de ser escrita. O que nós fizemos foi... Deixa eu segurar para mim. Foi simplificar. Toda etiqueta, ela vai ter uma base e um eixo central. E a cor, ela vai estar no ponteiro do relógio. Quando o cego decora que meio dia é vermelho, ele já coloca a etiqueta. Nós temos a etiqueta pronta aqui para mostrar para vocês também. Então, o que encanta isso é a simplicidade. Esse projeto, ele nos fez uma surpresa muito grande. Por quê? Porque para a criança, isso aqui é a tendência, inclusive, já tem um Estado no Brasil que está estudando para que isso se torne lei. Para a criança que aprende cores, esse método é mais fácil, para a criança que enxerga. É mais fácil do que o método tradicional utilizado pelas escolas hoje. Por exemplo, se eu perguntar para o telespectador, quais são as cores primárias? Se eu perguntei até hoje para mil pessoas, 997 não sabem. E as três que falam não têm certeza. As cores primárias, aqui nós temos um triângulo com a base voltada para baixo. As cores primárias estão na extremidade. Vermelho, amarelo e azul. Quando você junta o amarelo e vermelho, dá laranja. Quando você junta o amarelo e azul, dá verde. Quando você junta o azul e vermelho, dá o roxo. Então, para isso, são as cores primárias e as cores secundárias. Estou me explicando de uma forma bem simplista aqui. E você consegue catalogar com isso 94 cores. Branco é a presença total de cor. Preto é a ausência total de cor. Porque para o cego, o que importa, ele não precisa saber se esse azul é um azul turquesa, um azul celeste, um azul mar. Ele quer saber se é um azul escuro, um azul médio ou um azul claro. Então, assim, nós fizemos esse lançamento da Febratex, o ano retrasado, num stand de 17 metros quadrados. E, para nossa surpresa, nós somos o destaque da feira. Todo mundo visitou o nosso stand. Por quê? Porque nós estamos tratando de um produto que o mundo inteiro está em busca, que é inclusão social. Então, a Jorique, hoje, que é a nossa fábrica de etiqueta, ela possibilita ao usuário ter os termocolantes ecologicamente corretos. e nós temos também, agora, um produto que nos inclui nesse processo de inclusão social. Nossa, parabéns. Achei muito bacana. Já é um dois em um, né? E não dois em um. Quantas coisas que, realmente, você já poderia aprender de uma vez, agregando esses conceitos. Eu sempre defendo, até, falam que o curso de Libras, você faz em um mês, dois, você já aprende a falar. Então, por que não ensinar isso para todos, não transformar isso em algo universal? E essa contribuição de vocês vem fazendo isso, né? Igual você falou, não precisaria ser só para cego. Poderia ser, realmente, algo muito útil para todo mundo. Otávio, antes da gente rodar o vídeo, gostaria de deixar mais alguma consideração, Instagram de vocês. Rebeca? O interessante é só ressaltar que 80% das pessoas cegas não nasceram cegas, elas tornaram-se cegas, através de acidentes, doenças. Então, para aprender o braile é muito difícil, então a gente não vem para substituir o braile, é para agregar. Então, por exemplo, mulheres que ficaram cegas e elas têm autonomia de pegar um batom e saber que aquele batom é vermelho, isso traz acessibilidade e autonomia para essas pessoas, de não ter que depender dos outros. Então, na roupa, por exemplo, na hora de lavar uma roupa em casa, o casal é cego, a gente conheceu um casal de cegos no Vale do Itajaí, em Blumenau, eles não conseguem separar o que é branco do preto. Então, na hora de lavar essas roupas, traz essa autonomia, não depende de um filho, de uma vizinha, de alguém que está perto. Então, é realmente inclusivo, é uma coisa muito nobre, é uma atitude muito nobre da técnica, para realmente trazer acessibilidade e muita autoconfiança para as pessoas, a autonomia. Segundo essa pesquisa, o maior trauma do cego, além de ser cego, é a falta de autonomia. Ele sabe que isso é uma camisa, ele sabe que é uma camisa pola, ele sabe que é uma camiseta, ele sabe que é uma bermuda, ele só não sabe a cor. E a maior, segundo a pesquisa também, a maior dificuldade dele, o que ele tem pavor é de, se ele mora com alguém que enxerga, é ele perguntar para a pessoa, que cor que eu estou usando? E se ele mora sozinho, ele sai todo descolorido na rua. Então, assim, quando nós fizemos uma apresentação na AC Vale, que é a Associação dos Cegos do Vale do Itajaí, em Blumenau, as pessoas se emocionam. Tanto é que nós somos tema de reportagem, nós fomos entrevistados por várias emissoras, falando sobre isso. Porque, assim, é trauma. Teve algumas pessoas que até se emocionaram a ponto de chorar, sabendo que o trauma que elas têm, de ter essa falta de autonomia. Gente, eu agradeço demais a participação de vocês. Produção, se tiver o tempo ainda, por favor, passe o vídeo. E a gente já vai ficando por aqui, no Momento Empresarial. É assim que pessoas cegas ou com deficiência visual enxergam o mundo ao seu redor. Mais de 528 mil pessoas são incapazes de enxergar. 6 milhões de pessoas possuem baixa visão ou visão subnormal. Existem pelo menos 8 milhões de daltônicos no Brasil. Aproximadamente 14 milhões de brasileiros não enxergam as cores em algum nível ou têm algum tipo de dificuldade de enxergar. A escrita em bralho é extensa, complicando assim a aplicação das etiquetas devido ao seu tamanho e difícil compreensão. A cor precisa ser algo universal. E a Jorixi Color foi capaz de desenvolver uma etiqueta voltada exclusivamente para o público deficiente visual e trazer ela para a sociedade de forma fácil e inclusiva. Para realizar esse sistema de código de cores, utilizamos as cores primárias, secundárias e a ordem dos ponteiros do relógio, formando assim um conjunto de símbolos em alto relevo. Essa metodologia foi desenvolvida para possibilitar a identificação das cores por meio de percepção tátil. Cada elemento do código é formado por um ponto central e uma linha na horizontal que indica a posição correta de leitura. As nossas etiquetas podem ser entendidas com a lógica de ponteiros de relógio, onde cada hora representa uma cor. A etiqueta Jorixi Color pode ser aplicada em diversos materiais e superfícies. Inovação e tecnologia para aqueles que enxergam a vida de outra forma. Jorixi Color levando autonomia e confiança através das cores. Pois é, agora chegou a hora de falarmos sobre quem deixa o nosso dia muito mais delicioso. É hora de falar da canção. A canção tem uma linha completa com os melhores produtos que deixam o seu dia muito mais saboroso. Pensou em empanados crocantes por fora e suculentos por dentro? A canção tem. Nos melhores cores de frangos congelados que deixam qualquer refeição muito mais deliciosa? A canção tem. E você encontra os produtos da canção nos melhores supermercados de Maringá e região. Experimente os produtos da canção e surpreenda-se. É bom demais. A canção é demais. Deixa eu falar para você. Chegou a hora de você transformar a sua vida, o seu sonho em realidade. Rapaz, o vale sorte dessa semana com apenas 10 reais você pode transformar seu sonho em investimento e em sonhos. Imagine receber um pix de 200 mil reais. Essa semana tem dois prêmios de 5 mil reais, um prêmio de 10 mil reais, 20 giros da sorte de mil reais e 200 reais no prêmio principal. Chegou a hora de transformar seus sonhos em realidade. Com apenas 10 reais você pode transformar seu pequeno investimento em realização de sonhos. E você já sabe aqui a sua chance é muito maior porque é só para a nossa região. Imagina você receber um pix de 200 mil reais. Essa semana tem dois prêmios de 5 mil, um de 10 mil, 20 giros da sorte de mil reais cada e 200 mil reais no prêmio principal. Presta atenção, por apenas 10 reais você concorre a muito dinheiro? Então não dá mole, compre já o seu. É tanto prêmio que eu falei 200 reais, 200 mil reais. Já pensou em receber um pix de 200 mil reais? Então, o que você está esperando? Concorra e ganhe dinheiro. Então corra para o ponto de venda mais próximo, no site ou no aplicativo e compre o seu Vale Sorte. O Vale Sorte tem mudado a vida das pessoas e ajudado a Santa Casa. Agora nós vamos ao bairros e cidades com o Fausto. Olá, muito bom dia. Bom dia, Maringá. Bom dia, nossa querida região. Hoje, 1º de maio, dia do nosso trabalhador. Parabéns a todos os nossos trabalhadores. E hoje, um bom dia especial. Vai lá para Inajá. Hoje eu estou recebendo aqui o nosso prefeito Kleber. Bom dia, Kleber. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Fausto. Bom dia para todo que nos acompanha e um bom dia especial para cada cidadão inajense. Todo mundo ligado nessa manhã lá em Inajá, né, Kleber? Mas, Kleber, sempre é importante aqui nós conversamos com os prefeitos aqui, e eles contam um pouquinho da história, falam um pouquinho de Inajá, mas primeiro a gente quer saber um pouquinho da tua história. Conta um pouquinho da tua trajetória política, como é que você começou na política, se foi vereador, candidato, não foi? E você? Ah, legal, Fausto. Na verdade, assim, eu sempre costumo dizer que a minha história é um pouco diferente, porque desde criança eu sempre gostei muito de política. Ah, é? Né? Enquanto meus amigos estavam vendo outras coisas, eu gostava de assistir TV Senado, TV Câmara, por mais estranho que possa parecer, né? Olha só. Mas eu fui candidato a vereador, Fausto, no ano de 2008, infelizmente não tivemos êxito naquele momento. Depois eu fui candidato novamente, aí já para vice-prefeito no ano de 2016, né? O candidato a prefeito era o doutor Eduardo até então. Certo. Nós nos elegemos e o doutor Eduardo no termo de 2017, por questões familiares, acabou renunciando, né? Entendi. Eu assumi, né? Saí de vice-prefeito, assumi como prefeito em 2017. Terminamos ali o mandato de 2017 e me candidatei à reeleição, né? E graças a Deus fomos eleitos. Uma das maiores votações do Paraná, acho que foi a quinta maior do Paraná, né? Quase 90% dos votos. E aí estamos nessa caminhada aí, lutando em prol de ajudar o nosso povo de Najá. Já está no segundo mandato então, né? No segundo mandato, exatamente. Que bom. Olha, é importante, né? O quadro Bairros e Cidades, né? Está mostrando um pouquinho da cidade, já começamos a ver um pouquinho de Najá, das imagens lá de Najá. É uma cidade aproximadamente de uns 100 quilômetros. Fala um pouquinho de Najá para nós, Kleber. Ah, eu sou suspeito de falar de Najá, né? Eu nasci em Najá, sou inajaense, né? Uma cidade que eu amo, né? Cresci ali, aprendi a gostar, a admirar. Mas é uma cidade muito acolhedora, uma cidade pacata, de um povo ordeiro. E vamos ter o maior prazer em estar recebendo aí todos os nossos amigos de Maringá, de região, na nossa cidade querida. É, com certeza isso é muita verdade. Nós tivemos já a oportunidade de estar por duas vezes lá, uma recentemente, outra já faz uns dois anos. Nós fomos muito bem recebidos pela população, inclusive por você, né, prefeito? Pelos vereadores também. E naquele momento a gente viu a tua dedicação, a tua preocupação em fazer as obras, em conquistar recursos junto ao governo federal, estadual. E nós estamos vendo aqui, o que nós estamos vendo ali, Kleber, que é uma inauguração? Nós inauguramos, recentemente agora, domingo, né, aproveitamos aí que todo ano a gente faz a festa do trabalhador, né? E esse é o complexo esportivo nosso, né, Daniel Oliveira de Jesus. Nós inauguramos agora, já com a festa, né, um local ali que antes, Fausto, era abandonado, era um local de droga, de prostituição. Hoje é um local de lazer, de entretenimento, que acaba acolhendo toda a população, em várias modalidades esportivas no mesmo local. Olha só, parabéns, parabéns. Ó, Kleber, vamos falar um pouquinho de alguns temas especiais que a gente trata sempre com todos os prefeitos aqui para saber como é que está ali os seus investimentos, a tua luta na saúde, educação. Podemos começar um pouquinho a falar da saúde do teu município, dos investimentos? Ah, sim, sim. Saúde, sem dúvida nenhuma, é um dos carro-chefes, né, do município, né? Até porque nós moramos num município pequeno, onde tem pouco recurso e a população é carente. Então, acaba ficando realmente para o prefeito, para o poder executivo, trabalhar e ajudar a população, né? Nós agora, recentemente, fizemos duas grandes obras em Najá relacionadas à saúde. Nós reformamos o nosso hospital municipal, né, e também fizemos uma unidade de saúde nova, que está aí, daqui a mais alguns dias, vai ser inaugurada, né? Estamos trabalhando bastante na saúde, ajudando a população com exame, com consulta, com especialistas. em Najá, é falso, a gente conseguiu trazer várias especialidades para atender dentro do município. Olha só. Então, a população não precisa se deslocar, como fazia antigamente, né? Então, a gente tem pediatra, cardiologista, psiquiatra. Olha que importante. Um município aí de pouco mais de 3 mil habitantes. Então, a gente acredita que isso tem sido uma conquista e um diferencial para a população no que tange à saúde do município. E saúde é fundamental, né, Kleber? Então, ter os olhos voltados para a saúde, parabéns, né? Outra coisa que você, nós conversávamos há pouco, né, e o Kleber me dizia, ali, é perto, é 8 quilômetros do rio Paranapanema, né, da divisa com o estado de São Paulo e tem algum investimento que vocês estão programando na área turística, né? Exatamente. A gente está aí à beira do rio Paranapanema, né? Já aproveito aí a sua audiência, né, para estar convidando as pessoas para estar indo lá em Najá, conhecendo o município, né? Nós temos uma área ali, Fausto, próximo ao rio Paranapanema, que o município agora vai fazer um leilão dessa área, né, para ser investido em turismo. Então, a gente acredita que isso aí vai ser uma das soluções para o desenvolvimento do município, né? Vai gerar emprego, renda e, consequentemente, desenvolvimento para, não só para em Najá, mas para toda a nossa região. Olha que importante, então, os empresários aí, aqueles que querem investir aí perto do rio Paranapanema, está aqui o prefeito Kleber de Najá convidando vocês para conhecer o município também e estar investindo lá, né? Ô, Kleber, e a educação também, você me falava há pouco sobre uma pré-nota do IDEB, é isso? Isso, a gente está muito contente, Fausto, porque o município, ele teve um avanço grande agora, né? Já saiu, ainda não é o índice oficial, né? Sim. Mas a gente está aumentando aí de 6,4 para 7,4, né? É uma nota nunca alcançada, né, na história do município de Najá. E educação é algo que a gente preza muito, né? Lá em Najá, por exemplo, desde que a gente assumiu em 2018, a gente fornece toda a estrutura, né? A gente dá uniforme, material escolar, bolsa para todos os alunos. E a gente faz um acompanhamento desde os alunos, né? Das escolas municipais até os universitários, né? A gente já, desde 2018 também, que a gente manda os universitários tanto para Maringá quanto para Paranavaí, e a gente dá toda a infraestrutura para eles de transporte e na Já ninguém paga nada, né? Então já se formaram várias pessoas com custo zero no que diz respeito ao transporte. Então, como tem pouco emprego em Najá, a gente tenta capacitar os nossos jovens para o mercado de trabalho amanhã, seja em Najá ou seja em outro município. Ou seja, só no estudo é quem não quer mesmo, né? Mas olha a oportunidade aí, o poder público fazendo a sua parte aí, né, Kleber? Parabéns aí. É uma outra situação importante, né? Que nem todos os municípios, nem todos os prefeitos conseguem, né? Tentam, alguns tentam, mas não conseguem, pelo índice da Folha, mas é o trabalho com o servidor público, né? O plano de carreira e você estava me dizendo que existiu aí que você fez um trabalho desse aí. Conta pra nós. Exatamente. Fausto, em Najá o único grupo que tinha plano de carreira era a educação. E a gente percebeu o que que acontecia em Najá. Nós tínhamos servidor lá com 20, 25, 30 anos de prefeitura e ele recebia o mesmo valor de uma pessoa que estava começando, né? Porque não tinha plano de carreira. Então a gente fez o plano de carreira pra todos os servidores municipais, né? Então de cara eles já tiveram um avanço e agora com o passar do tempo quem tem mais tempo de casa vai ter um salário melhor, mais digno, né? Consequentemente consegue dar um padrão de vida melhor pra sua família, né? Sim. Além disso, em Najá a gente instituiu também o Vale Alimentação que é um cartão. Opa, importante. Pra funcionários que ganham até 3 mil reais. Então a gente acabou privilegiando as pessoas que ganham menos, né? Então todos os funcionários municipais que ganham até esse valor além do salário enfim, de todos os benefícios que ele tem através do plano de carreira ele tem também aí esse cartão esse Vale Alimentação que ajuda aí a manter a casa dele. Muito bom. Isso é importantíssimo. Como eu disse muitos prefeitos às vezes tentam e não conseguem porque o índice está elevado e não dá pra estar investindo porque acaba melhorando bem bacana, né? O salário dos nossos servidores, né? O Kleber, uma outra pergunta pra você que eu vi também o dia que eu fui lá muitas máquinas trabalhando na infraestrutura, né? E você me disse que foi feito um recap na cidade toda. Eu falo disso com muito orgulho, viu, Fausto? Porque mesmo Inajá sendo um município pequeno a maior parte do nosso... Tinha umas imagens aqui eu vou pedir pra eles procurarem as imagens que eu vi um trabalho de recap mas você pode estar falando... A maior parte da arrecadação do município ela vem de FPM e o FPM o prefeito ali tem que controlar economizar pra tentar fazer alguma coisa, né? E nós conseguimos terminamos aí o ano passado fizemos recap em todas as ruas do município 100%? 100% Algumas ruas nós fizemos até mais de uma vez durante esse período de mandato Bacana, né? E nós tínhamos um local lá Fausto, assim que era uma demanda bem antiga da população na verdade dois locais, né? Que é o conjunto Milton Valiarini e a nossa Vila Rural Sebastião Vieira de Araújo que elas não tinham pavimentação, né? E nós conseguimos junto com o governador Ratinho, né? Um programa fantástico que serão investidos em Najá aí quase 6 milhões de reais agora pra asfaltar também esses locais locais estes falsos que as pessoas estavam esperando aí como o caso da Vila Rural há quase 30 anos Então são três décadas aí das pessoas andando ali na poeira e em breve vai estar resolvido esse problema também Que bom Você tocou num assunto importante, né? Porque sozinho é difícil, né? Ainda mais no município quando a arrecadação é só pelo FPM a parceria com o governo estadual tem vários investimentos do governo estadual pra municípios pequenos, né? Abaixo de 5 mil habitantes iluminação a LED esse trabalho de pavimentação, né? É verdade, Fausto a gente só tem que agradecer as parcerias tanto com o governador Ratinho com os nossos deputados Alexandre Cury o deputado Luiz Nishimori que tem nos apoiado nos ajudado no desenvolvimento da cidade que é como você disse Fundamental, né? Pra um município pequeno conseguir se manter é muito difícil e pra fazer obras maiores como essa que eu citei realmente só com essa parceria aí com o governo estadual e governo federal Então, a Inajá também vai receber a iluminação de LED em todo o município Olha só Nós já tínhamos feito, Fausto tanto na Vila Rural como nas principais avenidas com recurso próprio e agora vai ser feito no restante do município Que bom, Kleber que bom Olha só com 10, 12 minutos já falou muita coisa aqui tem muita coisa pra falar Mas, Kleber faz um panorama geral desses 8 anos praticamente estamos no 8º ano de mandato o que você destaca num todo assim desse trabalho? Conquista, Fausto eu acho que o político quando ele coloca o nome dele à disposição além de todas as questões burocráticas que ele tem que trabalhar mas a gente tem que sair de cabeça erguida sair com o coração aberto tranquilo que você fez o seu melhor e hoje por onde você vai em Najá a gente fez obra em todos os departamentos a gente fez obra no departamento de saúde como eu já citei a gente fez obra na educação com construção de sala a gente fez obra estamos construindo lá a Casa da Cultura que o município de Najá já não tinha estamos revitalizando o ginásio de esportes só no ginásio de esportes Fausto a gente fez um investimento de mais de 1 milhão de reais também nessa parceria com o governo estadual enfim atendemos conseguimos atender todas as áreas da melhor forma possível então assim de forma geral eu saio da política agora daqui mais algum tempo mas eu saio com a sensação de dever cumprido que eu dei o meu melhor é claro que algumas coisas infelizmente a gente não consegue fazer mas dentro daquilo que era possível eu acho que foi perfeito parabéns ainda tem tempo tem ainda uns 6, 7 meses mais ou menos ainda para terminar o mandato dá para você correr atrás ainda de bastante coisa junto ao governo do estado governo federal Kleber queria agradecer a tua presença parabenizar pelo seu trabalho que você vem à frente esses quase 8 anos em Najá um trabalho diferenciado que a gente vê a seriedade do trabalho desse prefeito então queria parabenizar você e deixar aqui o Paraná Notícias o quadro bairro e cidade à disposição não só do Kleber mas para todos os municípios que queiram estar mostrando o seu município o seu trabalho nós estamos aqui obrigado por ter vindo aqui Fausto eu queria agradecer você agradecer o programa por esse espaço por essa abertura que para nós de município pequeno isso é fundamental é importantíssimo então parabéns que o teu programa possa continuar possa crescer você possa estar levando aí à disposição ao conhecimento da população todos os nossos municípios então isso é fundamental muito importante muito obrigado pelo espaço e deixo aí à disposição o município de Najá para vocês para todo mundo que nos acompanha quando puder ir lá fazer uma visita que será muito bem-vindo ao nosso município muito obrigado um grande abraço para toda a população lá de Najá meu amigo Didi que mora lá também grande parceiro e a você que acompanhou hoje aqui no dia 1º de maio esse programa hoje do Paraná Notícia no quadro Bairros e Cidades até a próxima até o próximo programa um beijo no coração de cada um de vocês agradecer o meu amigo Fausto bacana demais esse Bairros e Cidades vou falar com você da ótica comercial na compra na compra que você comprar na ótica comercial você concorre esse lindo colar de pérola para sua mãe não é legal? você compra e ganha na ótica comercial é bom demais tem vários endereços tem no Shopping Avenida Center e a Dona Grazi lá no Shopping Avenida Center tem um tratamento ainda mais especial e até as 22 horas tem um VT aí Toda mãe merece brilhar com presentes da ótica comercial Kit Relógios Feminino Lince a partir de 10x de R$19,90 anel em ouro 18 a partir de 10x de R$81 relógio feminino Oriente a partir de 10x de R$38,90 corrente com pingente em 10x de R$108 comprando armação e lente multifocal ganha 50% de desconto no óculos solar ótica comercial em Maringá Sarandi Mandaguaçu e Paissandu Gente é demais na ótica comercial é bacana demais deixa eu dar um recado para você você que está nos assistindo ó feriadão né hoje tem a estreia do Beija-Flor tem o vídeo do Beija-Flor aí ô Bruno hã? tem aí tem gente mudar um pouquinho Beija-Flor começa hoje né irmão Alô Carlinhos amigos aqui do Paraná Notícias passando para lembrar que a partir do dia 1º de maio dia do trabalho estreia o Brasil Urgente a partir das 4 da tarde das 4 às 5 e 40 da tarde estaremos na sua companhia Brasil Urgente na TV Maringabande é jornalismo com credibilidade sem fake news é hoje né meu irmão é hoje ô Beija que tudo de bom aconteça meu irmão vai ser um programa rápido ágil sem intervalo comercial vai ser muito diferente você aqui em Maringá nunca viu um programa tão diferente quanto esse vai ver é é matéria informação a cada segundo então vale a pena demais deixa eu falar com você Exponhigá 2024 o evento ocorre de 9 a 19 de maio no parque de exposições é com muitas atrações é cantores por exemplo tem Luan Santana tem Ana Castela Castela tem Henrique e Juliano e muito mais A maior Exponhigá de todos os tempos está chegando grandes negócios muito entretenimento e oportunidades únicas agronegócio indústria comércio e serviços shows eventos técnicos agromuseu parque de diversão cultura gastronomia tecnologia e muitas outras atrações Exponhigá 2024 50 anos de tradição e inovação de 9 a 19 de maio realização Sociedade Rural de Maringá é top demais ó eu vou ali tomar um café mas não deixe de aproveitar as ofertas do amigão que estão demais tá e tem sempre um amigão perto de você muito bem estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias como é bom estar com você rapaz como é bom tomar café com você e te deixar bem informado vamos agora ao mercado financeiro mercado financeiro o dólar no comercial 5 reais e 16 centavos já o euro 5 reais e 52 centavos a libra fechou o dia de ontem 6 reais e 41 centavos mercado financeiro vamos dar um pulinho em Paranavaí e falar com o Rildo Rildo como é que anda as coisas por aí irmão alô carros alô amigos do Paraná Notícias informações de Paranavaí região idose amarrada e tem casa incendiada no conjunto Francisco Luiz de Assis uma mulher de 64 anos ficou ferida após ser amarrada e ter a casa incendiada no conjunto Francisco Luiz de Assis em Paranavaí de acordo com a PM a vítima relatou que foi amarrada por dois indivíduos que invadiram a casa dela em seguida os suspeitos santearam fogo na residência e fugiram quando o corpo bombeiro chegou ao local a idosa já havia sido retirada da casa por vizinhos a residência estava tomada por fumaça mas as chamas já estavam extintas pelo corpo de bombeiros a mulher conforme a corporação não quis ser levada para o hospital polícia investiga esse caso agora e um ciclista fica ferido ao ser atingido por carro no Jardim São Jorge o homem de 48 anos ficou ferido depois de ser atingido por um carro Fiat Siena enquanto andava de bicicleta no Jardim São Jorge em Paranavaí quando a equipe do corpo bombeiro chegou ao local encontrou a vítima sendo amparada por outras pessoas o homem foi socorrido com uma possível fratura no braço com escoriações e um ferimento na cabeça a vítima foi encaminhada a Santa Casa de Paranavaí são informações de Paranavaí Região para o Paraná Notícias repórter Rildo Vieira Rildo, obrigado meu irmão obrigado mesmo estou recebendo o Antônio aqui o Antônio que é do solucionador daqui a pouco nós vamos dar um recado mas falar um pouquinho do stand-up do Antônio continua fazendo stand-up Antônio? é Mr. Bean lá no stand-up? lá é Mr. Bean é pastor pastor também? eu pareço pastor como é que é? pardal de terno humilhação humilhação que vocês estão falando aí eu não estou entendendo isso pardal de terno também? é as coisas que eu tenho que ouvir aqui todos os dias o Dr. Jacovoz veio esses dias aqui e falou para mim que você é pré-candidato a vereador é verdade isso? é verdade sou pré-candidato a vereador lá com o deputado Jacovoz lá no PL que ele também é pré-candidato a prefeito aqui em Maringá comecei a divulgar ontem na verdade a minha pré-campanha então eu tenho mais dois meses para trabalhar aqui no ar que os pré-candidatos depois tem que se afastar mas estou me colocando à disposição para disputar lá na frente uma vaga para poder concorrer que tem a convenção do partido no meio do ano então eu estou me colocando à disposição porque no meu ponto de vista Carlinhos é muito fácil eu ficar atrás de uma tela de celular ou de um computador criticando as coisas que eu não concordo e não me colocar à disposição então resolvi desde janeiro a gente está conversando mas decidi agora faz menos de 15 dias a realmente disputar lá na frente uma vaga a vereança aqui em Maringá para realmente tentar colocar em prática aquilo que eu acredito então estou me colocando à disposição porque eu ficar só criticando é muito fácil então vou tentar também fazer a minha parte contribuir nasci em Maringá sou daqui vivi 38 anos lá na Vila Esperança hoje moro em outro bairro tenho as minhas raízes aqui tenho os meus ideais então estou me colocando à disposição da nossa comunidade estão falando aqui que você tinha o cabelo mais branco antigamente eu tinha é até engraçado que a gente dos outros branqueia o seu fica mais preto até sábado meu cabelo estava mais branco agora ele está mais escuro aconteceu um milagre de sábado para cá a cada 15 dias acontece milagre Antônio sorte obrigado eu acho que assim todas as pessoas que põem os seus nomes para disputar um cargo eleitoral você é pré-candidato neste momento merece todo o respeito da gente então muita sorte tá bom obrigado Carlinhos agora sim vamos falar do Solucionador 5 anos de aniversário e quem ganha é você com soluções nas vidas delas é isso aí Carlinhos vamos lá mais uma vez mais uma vez bom dia a você bom dia a todos de casa Solucionador completa 5 anos aqui na cidade de Maringá ajudamos milhares de pessoas nesse período e continuamos ajudando diariamente dezenas de pessoas a resolver os seus problemas financeiros com dívidas das mais diversas cartão de crédito cheque especial empréstimo bancário e aquelas dívidas mais altas de financiamento de veículos motos carros caminhões implementos agrícolas se você tem passado por alguma situação crítica e com as suas dívidas ou quem sabe apenas não concorda com aquilo que os bancos vem cobrando de você porque é muito provável que você financiou um veículo quando você soma as parcelas do seu carnê você vai perceber que você financiou um veículo e está pagando por 2, 3 às vezes até 4 então se você não concorda com aquilo que os bancos vêm cobrando às vezes já tem até parcelas em atraso entre em contato agora mesmo com a nossa equipe isso é muito fácil basta deixar um joinha no nosso número do whatsapp que está aqui embaixo fale com um dos nossos especialistas esclareça todas as suas dúvidas e tenha direito a uma análise gratuita que é uma revisão dos seus contratos de dívida para que você descubra realmente o quanto a mais você está pagando de juros taxas, multas por atraso e serviços não contratados e o quanto de desconto você pode conseguir para realmente pagar somente aquilo que é justo então vamos lá e basta deixar um joinha agora mesmo que a nossa equipe já está de plantão para lhe atender e tirar todas as suas dúvidas no 99166-3241 99166-3241 Carlinhos Antônio, obrigado meu irmão obrigado deixa eu te dar um recado eu estava conversando com o governador do estado você sabe que a assessoria do governador do estado e ontem foi colocada a primeira perna na primeira haste que desce para baixo da ponte que vai ligar a Guaratuba a Matinhos muito legal isso marco histórico você já conhece o Viveiro Terra Viva lá no Viveiro Terra Viva você encontra tudo o que você precisa para o seu jardim para a sua casa e para a sua chácara local conta com uma grande variedade de frutas plantas frutíferas e ornamentais e também dezenas de opções de flores e também terra vegetal própria produzida por eles e tem também para quem gosta de plantar rosa do deserto aquela terra especial para a rosa do deserto estacionamento próprio fácil acesso fica no terreiro Terra Viva fica na avenida Paranavaí 972 na zona 6 tá bom próxima linha linha do trem o Viveiro Terra Viva é demais e agora para o dia das mães ofertas especiais que você encontra só no Viveiro Terra Viva tá qualquer coisa você pode entrar em contato pelo WhatsApp pelo 449914 6715 449914 6715 Viveiro Terra Viva é a sua melhor opção na hora de escolher a melhor planta para a sua casa e planta dá uma vida né deixa a gente a casa da gente muito mais alegre nós vamos ao Afro Papo com a Thaís Olá bom dia iniciamos mais um Afro Papo e no Afro Papo de hoje bateremos um papo com a pesquisadora né doutora Rosângela Cardoso ela vem compartilhar um pouco conosco né sobre ela a história dela e também falar um pouco sobre Conceição Evarista isso né escrevivência seja bem-vinda Rosângela Oi bom dia muito obrigada Thaís é sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre a Conceição e sobre essa trajetória de amante da literatura de autoria negra que me faz chegar até Maringá cidade de Maringá eu venho do Mato Grosso uma cidade chamada Pedra Preta próxima a Rondonópolis ali e eu cheguei em Maringá com a Conceição Evaristo me conduzindo e cá estou desde 2017 então é sempre muito honroso falar sobre a literatura de autoria negra mas também dizer que além de pesquisadora eu trabalho com formação docente eu trabalho com a revisão de originais de materiais literários e não literários então estou nessa seara tanto da pesquisa mas também a gente precisa sobreviver e o trabalho com essa parte educacional é o que tem me movido até então e eu gostaria de aproveitar para deixar o meu nome à disposição para tanto tanto escolas de Maringá das cidades circunvizinhas que se interessarem por palestras tanto com temáticas relacionadas às questões de gênero quanto a pauta anti-racista que a gente sabe que precisamos tratar desses assuntos tanto nas escolas quanto nas empresas enfim e aí o meu nome fica à disposição e podem me encontrar a partir desse contato com a Impacta Pretas que é o que me traz até hoje aqui na Band eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa casa e falando com vocês muito obrigada é um prazer para nós ter um profissional como você tanto na rede da Impacta quanto aqui para compartilhar um pouco do seu conhecimento e como você falou são diversas áreas a pesquisa os trabalhos literários que muitas vezes a gente não tem acesso a saber com quem que eu posso buscar para fazer uma revisão do meu TCC do meu artigo não conheço não dá para procurar na internet porque é algo tão importante que às vezes falta para a gente como é importante saber que você está disponível nisso como você falou também palestras antirracistas questões de gênero e como você falou você chega aqui com a conceição acho que muitas pessoas conhecem mas também muitas pessoas não conhecem ela e você pode falar um pouquinho dela um pouco do conceito o que é escrevivência que é um termo também muito falado aqui em Maringá teve alguns workshops também promovidos mas nem todo mundo conhece o que é sim Thais falar sobre a conceição Evaristo é sempre um prazer e dizer que sim nós precisamos falar sobre a questão antirracista e dizer também que as pessoas não precisam se colocar nesse lugar de olha não é o meu lugar de fala então nós precisamos de pessoas parceiras nós precisamos que vocês se coloquem sim porque é o seu lugar de fala não é nós precisamos caminhar nessa luta antirracista com pessoas aliadas que queiram caminhar nessa trajetória com a gente e a luta só está começando a gente ainda tem um trajeto muito grande pela frente e a Conceição Evaristo faz isso a partir da literatura e essa literatura escrevente conceito cunhado por ela trata-se de uma escrita que brota de dentro que é uma escrita que fala da dor do negro mas sentida pelo próprio negro então a escrevivência é uma literatura que vai dizer da dor do negro que fala sobre o negro e que vive que vivencia essa escrita dolorosa mas então quer dizer que a literatura de autoria negra é só sobre dor não mas ela parte desse lugar de dor porque é um lugar que nos atravessa o tempo todo e a luta antirracista ela está para além do sujeito negro ela é uma luta de todos ela tem que ser uma questão de todos tem que ser pensada pela sociedade então tanto escolas quanto empresas quanto sabe instituições demais instituições tem que encabeçar essa luta porque só assim nós conseguiremos ser pessoas melhores nos tornar pessoas melhores produzir uma sociedade civil melhor mais humanizada não é e a literatura é esse mundo todo que cabe todas as coisas e todas as pessoas não é então eu proponho essa discussão eu trago essa discussão eu acho que a partir da literatura a gente consegue trilhar um caminho bem exitoso assim nesse combate ao racismo institucional ao racismo estrutural enfim caminhar nessa trajetória e com pessoas aliadas ao nosso lado sim porque a luta é isso ela é coletiva a educação sempre é o caminho eu gosto muito do conceito de escrevivência porque enquanto psicóloga a gente colocar para fora conseguir escrever falar é muito curativo é colocar a dor como você falou mas não só a nossa dor também mas algo que não foi negado por tanto tempo não podia falar o que doia o que dói e é incrível todo esse conceito obrigado por dar essa aula aqui para a gente explicar e onde a gente pode como você falou saber seu contato saber mais sobre seus trabalhos conhecer um pouco mais sim Thais eu estou disponível para quaisquer convites é sempre muito bom partilhar um pouquinho desse conhecimento que a gente traz tanto da academia mas também de vida não é e por meio da impactas o meu nome está diretamente associado e eu quero aproveitar o espaço aqui para agradecer a Impacta Pretas que tem aberto portas assim para mulheres negras que tem movimentado e causado esse impacto efetivo nas nossas vidas não é e a gente sozinha não chega a lugar nenhum então a luta é coletivo o nosso caminhar é coletivo e eu quero dizer que eu estou disponível para fazer com que essa parceria flua e deixar o meu nome à disposição das escolas sejam escolas públicas ou particulares empresas e demais instituições de Maringá vai ser um prazer dividir um pouquinho dessa partilha escrevivente e quem não conhece Conceição Evaristo leia Autoria Negra Feminina conheçam Conceição Evaristo com certeza vocês irão se tornar pessoas muito melhores assim como eu tenho essa esse tornar-me melhor a cada vez que eu volto à literatura de Conceição que é uma literatura que nos sacode nos tira desse lugar de conforto e nos coloca para pensar e é isso que nós precisamos Obrigada por compartilhar não esse pouquinho mas todo esse conhecimento com a gente e até uma próxima e como você falou agradecemos a Impacta sem ela não estaríamos nesse passo sem o convite do Carlinhos então é sempre importante ressaltar toda essa importância desse local e muito obrigada por aceitar o convite eu agradeço estou à disposição da Band sempre que me convidar estarei aqui com muito prazer muito obrigada até semana que vem com mais um Afropapo é legal demais né agora em meia tantas incertezas dos últimos dias a única coisa que nós pais temos é a preocupação que nossos filhos tem a melhor educação do mundo e para isso o colégio ângulo está preparado para botar os seus filhos nas melhores universidades do Brasil do sexto ano ao pré-vestibular o ângulo Maringá está pronto para te receber são 34 anos de excelência na aprovação de milhares de alunos a melhor equipe de professores vai te preparar para o Enem e vestibulares de todo o país participe da campanha de bolsas e matricule-se agora vamos falar da odontologia Panerali lá na clínica você faz implante prótese tratamento de canal tudo que você precisa na odontologia é até aparelho para parar de oncar então o que você está esperando lá é um verdadeiro centro especializado odontológico bom dia doutor Henrique doutor Aline tudo bem? muito bom dia Carlinhos tudo bem? estamos aqui na clínica continuando com aquelas consultas especializadas para implantes dentários as pessoas que estão com dúvida com implante vão precisar fazer implante tem que vir aqui fazer uma consulta de avaliação comigo onde eu vou falar tudo sobre ela o que ela precisa qual que é as indicações qual é a queixa o que serve realmente para ela porque cada caso é um caso como a gente tem falado doutor Aline aqui vai falar de harmonização facial a cerejinha do bolo o paciente vem faz a reabilitação fica com um sorriso lindo mas o rosto também pode ficar lindo não é mesmo? então você que precisa fazer botox harmonização facial preenchimento labial vem aqui para planeirário nos procure é a família paneirária atendendo a sua é bom demais rua Lopes Trovão 151 sala 2 3 e 4 com estacionamento próprio quarta-feira hoje é feriado rapaz tem prova rústica tiradentes e também tem show no centro da cidade né Alexa? quem passa aqui pelo cruzamento das avenidas Brasil com a Getúlio Vargas já se depara com essa estrutura montada pela prefeitura para dar início às comemorações de aniversário da cidade de Maringá são 77 anos e nesse dia 1º de maio vai ter um dia inteirinho de atrações totalmente gratuita para a população começando às 8 horas da manhã com a largada da corrida tiradentes lá do parque do Ingá que toma praticamente toda manhã e o pessoal que não vai correr pode ir lá assistir e torcer pelo competidor que está correndo logo depois à tarde a partir das 2 da tarde tem um super brincar na rua que traz diversas atrações para o pessoal brincar amarelinha pula-pula brinquedos infláveis tudo para a família se divertir nesse feriadão e vai acontecer aqui na Avenida Getúlio Vargas depois a partir das 5 horas até às 11 da noite tem uma parada gastronômica com mais de 12 food trucks com comidas diferentes e bebidas também para o pessoal aproveitar esse vai ser ali na esquina da Praça da Pernambucanas e você só paga o que você comer pode ali aproveitar e se divertir sem custo algum e depois logo na sequência às 7 horas a partir das 7 horas da noite tem o show esperado do Exalta Samba que aí sim vai usar essa estrutura aqui uma espécie de concha que a gente consegue ver aqui bem nessa esquina então você pode aproveitar a partir das 19 traz toda a família o pessoal que vem de fora às vezes passar o feriado aí primos, amigos para conseguir aproveitar e se divertir esse dia inteirinho de atrações que dá início então às comemorações de aniversário dos 77 anos aqui da nossa cidade de Canção top demais parabéns a todos os trabalhadores que o Espírito Santo de Deus seja a luz na sua vida aproveite o seu dia para ficar com a família mas lembrar que amar onde você está é muito importante gente, não temos tempo para mais nada fique com o Léo Júnior e com o Bora Maringá que eu vou embora para a Pai Santa para a Pai Santa você quem vai vai eu Legenda Adriana Zanotto